Agora, essas imagens que foram registradas por um fotógrafo amador no estado do Piauí, em meio a tempestades e ventos intensos, o fotógrafo amador Marquino Rocha conseguiu registrar o momento exato em que raios caem durante a chuva na cidade de Lagoa do Barro, no sul do estado. O atual secretário de saúde do município, além das fotografias, o Marquino produz vídeos. Então, ele é secretário, fotógrafo e produtor de vídeo. E ao meio norte.com, ele informou que usa a fotografia como forma de terapia, de relaxamento no fim de semana. Ele disse que na noite da última segunda-feira, sua esposa, ao observar que estava se formando uma grande nuvem, ligou para informar e foi, então, procurar um local adequado para poder fazer essas imagens. Ele, que estava com o drone posicionado, conseguiu, então, fazer as imagens que a gente está vendo na tela. Se tiver até como tirar a tarja rapidinho para a gente ver a completude da imagem, para quem está em casa, olha só, o horizonte ali, o raio caindo no exato momento. De fato, uma nuvem considerável, viu? Uma grande formação na região do município de Lagoa do Barro, no sul do estado do Piauí. De fato, uma grande formação na região do Piauí. De fato, uma grande formação na região do Piauí. Obrigado.